Bom, a Floripa atua na área broadcast, principalmente, atuando com as emissoras de TV, com instituições de ensino, produtoras, todas as empresas que necessitam de algum apoio e de equipamentos nessa área de vídeo e produção. E qual que é o portfólio de produtos? Bom, nós trabalhamos com vários produtos. Na verdade, a Floripa tem uma área de integração em que a gente pode atuar com todos os produtos da emissora até o transmissor. Então, dessa área para dentro da emissora, nós podemos atuar em qualquer linha. Desde câmeras, vídeo-servidores, matrizes e equipamentos para controle mestre e central técnica. Na verdade, uma emissora completa. E é uma empresa brasileira e tem produção própria, é fabricação própria? Sim, sim. Alguns equipamentos que nós temos aqui são produzidos e desenvolvidos pela Floripa. É uma empresa que está no mercado há mais de 20 anos já. É uma empresa que tem uma aceitação muito grande no mercado nacional, e inclusive em alguns países de fora, alguns países com língua portuguesa. Nós temos também equipamento em Moçambique, por exemplo, em Angola e outros países também do Mercosul. É uma empresa que cuida bastante dos clientes, então tem um nome, um respaldo importante do mercado broadcast hoje aqui no Brasil. E além disso, trabalha também com parcerias com outras empresas, certo? Exato, exato. A nossa empresa, para complementar os produtos que nós oferecemos para os clientes, nós temos parcerias com empresas como a Newtech, a Blackmagic, a Asia, a Plura, monitores, né? A Cobalt para outros equipamentos de integração, para complementar o nosso portfólio de produtos e oferecer uma solução mais completa possível para o cliente. Ótimo. E por que para a Floripa Tecnologia é importante fazer parte de um evento como a A7? Sim, a A7 é um grande concentrador do mercado broadcast, né? É uma feira onde todas as pessoas importantes vêm visitar, onde eles vão procurar as novidades ou procurar soluções para os problemas que eles têm nas emissoras deles. Então, fazer parte dessa feira para nós é fundamental. Por isso, há mais de 20 anos nós participamos desse evento. Ótimo, muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Sete Expo 2015, o maior evento de broadcasting em novas mídias da América Latina.